Oi gente! Sejam muito bem-vindas a esse Ana Responde sobre Maternidade. Eu decidi gravar esse vídeo porque direto eu gravo, né, esses vídeos respondendo perguntas de vocês sobre algum tema específico. E eu não lembro se eu já gravei ou qual foi a última vez que eu gravei Ana Responde sobre Maternidade. É um tema que vocês me perguntam muito, né? Principalmente agora, prestes à chegada do Antônio. Não sei quando esse vídeo vai ao ar, se ele já vai ter nascido, enfim, porque eu tô gravando muita coisa adiantada. Mas nesse exato momento eu tô com 33 semanas e decidi gravar esse vídeo pra bater papo com vocês sobre a minha vida de mãe, sobre as dúvidas e curiosidades que vocês têm. E claro que pode ser que quando esse vídeo for ao ar, por exemplo, se o Antônio já tiver nascido, as minhas experiências vão ser diferentes, até mesmo antes dele nascer, né? Assim, a cada dia que passa, a gente que é mãe vai aprendendo coisas novas, vai mudando, vai crescendo, vai amadurecendo, vai errando, vai acertando. Então, o que eu vou responder aqui é baseado nesse momento agora que eu estou vivendo, tá? Mãe do Bielzinho, grávida de 33 semanas do Antônio. Então, sem muito enrola, vamos lá, porque eu tô curiosa pra ver as perguntas de vocês. Eu postei a caixinha lá no Instagram e vamos ver o que que apareceu aqui. Você tem alguma funcionária? Como se organiza pra dar conta do dia a dia? Eu decidi pegar essa pergunta pra mostrar pra vocês várias coisas que eu já passei, né? Várias fases que eu já passei. Até mais ou menos uns oito, nove meses do Biel, eu não tinha ajuda especificamente com ele. Assim, se eu precisasse de alguma ajuda pra fazer alguma coisa, ou eu pedia o Gabriel, ou eu pedia a minha mãe, minha sogra e tal, essas ajudas esporádicas. Mas no dia a dia, eu ficava ali por conta da rotina dele e ia conciliando com o meu trabalho. Até mais ou menos esses nove meses. E aí, tudo de trabalho que eu tinha que fazer, eu aproveitava as sonecas dele. Só que começou a ficar tudo muito incerto. Então, às vezes, eu começava a gravar uma coisa, eu começava uma reunião, e aí ele acordava da soneca, e aí eu ficava desesperada, enfim. A rotina tava muito instável, porque o bebê não é um robô, né? Então, pode ser que um dia ele durma mais, outro dia ele durma menos. E aí, eu ficava dependente 100% daquilo. Enfim, foi virando uma loucura. Até que eu tomei a decisão de combinar, né, com a nossa funcionária, pra ela ficar um período da manhã com o Biel. A partir mais ou menos desses nove meses, ela ficava ali um período de uma hora e meia, duas horas, na parte da manhã com ele. Que era um período, eu aproveitava pra focar nas coisas de trabalho, que eu não conseguia fazer enquanto ele tava acordado. E aí, eu não ficava 100% dependente das sonecas, né? Até porque depois ele começou a fazer uma soneca só, enfim. E aí, eu conseguia focar, né? E isso foi, assim, até pouco tempo atrás. Até, sei lá, umas duas semanas. Duas, três semanas. Desde que a gente se mudou, mais ou menos, aqui pra casa nova, sabe? Eu decidi não ter mais essa ajuda dela nesse período da manhã. E por que que eu decidi tomar essa decisão? Primeiro, porque eu tava sentindo falta de passar mais tempo com ele. Claro que eu passava muito tempo com o Biel, né, na parte da tarde, enfim. Todo o restante do dia, né? Afinal, eram umas duas horinhas ali que ela ficava com ele na parte da manhã. Mas ainda assim, eu comecei a sentir falta. Queria tá mais perto, queria passar mais tempo junto. E aí, eu mudei a minha estratégia, a minha rotina de trabalho. Então, agora, eu tiro um dia na semana pra fazer maratona de gravação. Então, ao invés de gravar um pouco todo dia, de fazer as coisas meio que picadas, igual eu tava fazendo, né, um pouco todo dia, nesse período da manhã. Agora, eu tiro um dia na semana pra gravar várias coisas, pra resolver várias coisas de trabalho de uma vez. Tem funcionado muito bem, né? Tem sido assim que eu tenho me organizado e conciliado. Claro que acontece, às vezes, né, de alguma coisa sair diferente, da gente mudar a rotina, mas, no geral, tem sido assim. E aí, nesse dia de maratona, de gravação, geralmente, a parte da manhã, ele fica com a minha mãe. E a parte da tarde, ele dorme, né, faz a soneca, e aí depende. Já tiveram dias que ele acordou da soneca, eu já tinha terminado a maratona de gravação, e aí, ok. Já tiveram outros dias que ele acordou da soneca, eu ainda não tinha terminado, o Gabriel ficou com ele, ou a minha sogra, ou a minha mãe, enfim. Então, basicamente, tem sido assim. E eu tenho gostado muito desse jeito, desse formato, e decidi responder essa pergunta e compartilhar isso aqui com vocês, pra dar essa dica. Você sempre se sentiu atraída por essa vocação? Ser esposa ou mãe? Então, sendo muito sincera com vocês, na minha infância, eu não pensava muito nisso. De verdade, assim, eu não sou aquela pessoa, talvez vocês me veem, né, assim, de, ah, mãe de dois e tal, né, super feliz no casamento, enfim. E pensem que eu sempre fui aquela pessoa que sonhava em casar, que sonhava em ser mãe. E assim, de fato, eu imaginava, eu pensava isso pra minha vida, mas eu não era aquela pessoa, assim, que, sabe, que vivia pensando nisso. As coisas foram acontecendo aos poucos, né, aos poucos eu fui desejando isso, tá? Eu falo porque tem pessoas que são assim, né, tem pessoas que desde sempre têm o sonho da vida de ser mãe. Então, por que eu tô falando isso? Porque talvez você olhe pra mim, né, sendo mãe hoje, casada e tudo mais, e pense, não, isso não é pra mim, né, talvez ela sempre pensou nisso, sempre sonhou nisso. E não foi bem assim, né. Na verdade, quanto mais eu fui conhecendo, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, sabia? A gente só vai amar e desejar algo que a gente começa a conhecer. Então, conforme eu fui convivendo com outras mães, convivendo com outros bebês, com outras crianças, com outras famílias, que de fato me inspiravam, né, que foram me inspirando, que eu fui vendo, caramba, né, olha que jeito legal de levar a vida e tal. Conforme eu fui vendo isso, foi despertando em mim esse desejo, essa vontade, né. Então é aquilo, a gente só ama o que a gente conhece. Você quer mais filhos? Sim. Gente, essa pergunta sempre tem. E sim, eu quero. Desejo muito, mas aí, né, só Deus sabe. Como tá a sua pressão nessa gravidez? Tá normal? Você tem medo de ter pré-eclâmpsia de novo? Eu vi que tem umas, algumas perguntas aqui sobre isso. A realidade é que muita gente pensa que eu tive pré-eclâmpsia, porque eu também pensei, a gente também pensou, né, no começo a gente pensou, mas o caso não foi, tá? No meu relato de parto, eu explico melhor tudo isso. Enfim, o meu caso foi um caso atípico, eu tive covid no final da gestação, fiquei muito mal, o caso não foi melhorando, né, a inflamação foi aumentando bastante, até que chegou, justo no dia que eu tava completando 38 semanas, eu tive uma crise hipertensa. A gente acabou achando que era pré-eclâmpsia, mas não foi. Depois eu fiz todos os exames, tudo aquilo faz, né, pra diagnosticar a pré-eclâmpsia, e de fato não era. Tanto que agora nessa gestação também não tem nenhum indicativo disso, né, de fato foi um episódio específico por causa do covid. Então se você quiser saber mais sobre isso, tá lá no meu relato de parto, tá? Mas acaba que como no dia que ele nasceu e que eu postei, a gente ainda estava achando que tinha sido pré-eclâmpsia, muita gente ficou com isso, né, na cabeça, não viu depois o relato de parto, mas só explicando aqui pra vocês. Então a minha pressão nessa gravidez tá normal, tá ótimo, tá maravilhoso, tá tudo certo, tá? Tá tudo ok. Tenho um bebê de 2 anos e estou grávida de 20 semanas. Tenho medo de falhar com eles. Veio outra pergunta aqui também. Como lidar com medo de não ser uma boa mãe do meu segundo bebê, como fui na primeira? Eu vejo que isso acontece muito, né, de mães que engravidam ou que talvez estão ali, né, ainda não engravidaram, mas tem medo de ter outro bebê, medo de falhar com o bebê que já tem ou de falhar com o bebê novo que vai chegar, enfim. Como eu lido em relação a isso? Aprendi, né, com o tempo, fui aprendendo com outras mães que o amor de mãe, ele não é exclusivo, ele não é um amor fechado, né, é um amor que de fato se multiplica. Então eu nunca tive medo de não amar o meu segundo filho como eu amei o primeiro. De fato, assim, isso nunca passou pela minha cabeça porque realmente, olhando e vendo mães que têm mais de um filho, eu vejo que de fato o amor, ele cresce, né, o amor, ele aumenta, o coração dilata. Então eu nunca tive esse medo. Mas em relação a isso de falhar, né, às vezes por causa da rotina, da demanda ali de mais de um filho e tal, eu também nunca me preocupei muito justamente por conhecer outras mães, por conhecer não só pela internet, mas até ter amigas, né, que têm mais de um filho. E conhecendo essa realidade, vendo que é possível, né, que é possível ser feliz, que é possível amar, que é possível conciliar, vendo a realidade de fato, eu não fui tendo esses medos. É aquilo, gente, a informação, quanto mais a gente conhece as coisas, mais a gente vai quebrando esses medos. Então, se você tem medo de certa coisa, começa a buscar informação sobre aquilo, começa a ver pessoas que estão passando por essa realidade e que são felizes, e que, sabe, que a vida funciona, que a coisa tá indo bem. Porque você vai vendo que é possível, sabe? Às vezes a gente coloca uns medos na nossa cabeça sem nunca ter parado pra pensar direito naquilo, sabe? Inclusive eu tava fazendo uma aula, justamente num curso sobre gravidez, no curso da Aracélio Bem Grávida. É maravilhoso. E ela falando que a maioria dos nossos medos são medos irreais, sabe? Tipo, se você for escrever certo medo, são coisas que de fato nem aconteceram, sabe? São coisas que talvez de fato nem vão acontecer, mas a gente fica ali, a gente vai se paralisando diante de algo que não é real. Então, busque a informação, né? A gente vai combatendo pouco a pouco os medos olhando pra realidade, olhando praquilo que de fato é real e tirando aquilo que tá ali só no campo dos nossos pensamentos. E aqui eu não quero dizer que vai ser fácil, né? Que vai ser fácil cuidar dos filhos, né? Eu tenho certeza que vai ser muito desafiador pra mim quando o Antônio nascer, né? Uma nova rotina, mais um bebê e tudo mais. Eu sei que vai ser desafiador. Mas, uma coisa que assim, que eu tenho muito claro, né? Na minha mente, no meu coração, muitas coisas na vida dão trabalho, sabe? Tá todo mundo sofrendo por várias coisas, tá todo mundo pelejando, trabalhando, todo mundo tem os seus sofrimentos, as suas dificuldades, os seus desafios. A questão é, pelo que eu escolho lutar, né? Pelo que eu escolho sofrer, né? Não que a maternidade seja só sofrimento. A gente sabe que não. É muita alegria, é uma bênção, é uma maravilha, né? Assim, claro. Mas tem também os seus sofrimentos, tem as suas dificuldades. E eu vejo que vale a pena passar por ela, sabe? Vale a pena porque é pelos meus filhos. É pra gerar uma nova vida. É pra uma nova alma que vai chegar, sabe? Isso é algo tão grande, mas tão grande, que quando eu olho pros desafios, pras dificuldades, eu vejo assim, falo, não, realmente, por isso vale a pena. Eu quero, sabe? Eu quero seguir em frente, eu quero enfrentar esses desafios porque eu sei que vai valer a pena. Então, não é dizendo que vai ser fácil, né? Mas é dizendo que todo mundo passa por problemas, mas eu enxergo dessa forma, né? Eu acabo escolhendo os meus desafios, sabe? Eu vejo que esse desafio vale a pena. Como você fez com a divisão? Cuidar de filhos, casa e trabalho. Só respondendo essa pergunta aqui, né? Que tem a ver com a primeira e talvez tenha ficado algumas dúvidas. Sobre, sei lá, o que a nossa funcionária faz, né? Como que eu faço essa divisão. Enfim, resumidamente, ela fica com as tarefas da casa. Então, a limpeza, as roupas, tudo isso, ela que faz, ela vem quatro vezes na semana. E aí, nos dias que ela não vem, a gente vai conciliando, seguindo a rotina por aqui. E ela não faz a parte da comida, né? A comida sou eu que faço. Eu tenho cozinhado uma vez por semana também, seguindo o estilo das gravações, né? Tenho cozinhado uma vez pra semana toda, porque aí não precisa congelar, né? A comida, ela dura ali, em média, cinco dias na geladeira. Então, geralmente, eu cozinho na segunda pra até sexta. E tem funcionado muito bem. Não sei como vai ser quando o Antônio nascer. O Gabriel tem me ajudado nessa função de cozinhar, né? A gente tira ali um dia à noite e cozinha. Mas, não sei como vai ser quando o Antônio nascer. Talvez a gente faça alguma mudança aí na rotina. Mas, basicamente, tem sido assim. Tenho ajuda com a casa, mas a parte da comida sou eu que sigo fazendo. Porque a nossa funcionária não faz. Eu tentei fazer de tudo, já tento insistir. Mas não é a praia dela. Mas até que eu acho bom também, porque eu gosto muito de cozinhar. E nessa questão dos filhos, né? Nos cuidados ali com o Bielzinho, eu tenho feito desse jeito, né? Durante a semana ali, rotina normal. Eu fico o tempo todo com ele. E, nesse dia específico de gravação, é quando eu conto com ajuda aí, né? E, claro, gente, se precisei fazer alguma coisa, sei lá, tenho uma reunião, uma consulta, né? Agora eu tô vivendo de consulta essa reta final da gravidez. Eu sempre vou contando com a ajuda do Gabriel, com a ajuda da minha mãe, da minha sogra. Vou contando aí com essas ajudas, tá? Eu, com certeza, de fato, não conseguiria tudo sozinha, sabe? Eu reconheço muito o quanto é importante pra mim ter essas ajudas, reconhecer que eu não consigo fazer tudo, que eu não dou conta de tudo sozinha. Eu não conseguiria entregar pra vocês o que eu entrego, né? A quantidade de conteúdos. Fazer tudo que eu faço aqui na minha rotina, nos cuidados com a casa, com a família e tudo mais, se eu não tivesse toda essa ajuda, né? Então, delegar as coisas, a gente, às vezes, não deve se cobrar por delegar, né? A gente tem que saber o que, de fato, funciona pra gente delegar ou não. O que que a gente quer delegar? O que que é prioridade pra mim? O que não é? O que eu abro mão? O que eu não abro mão? Por exemplo, as coisas da casa, eu vejo que, pra mim, é possível na minha realidade delegar, né? Então, eu vou delegar, porque, assim, eu vou ter mais tempo pra ficar com o meu filho, né? Com os meus filhos agora, depois que o Antônio nascer, desempenhar as minhas tarefas de trabalho, enfim. Então, é você, de fato, assim, cada mãe tem que olhar pra sua realidade, cada família, né? Tem que olhar pra sua realidade. Quando o Biel começou a dormir a noite toda? Por volta dos nove meses, e já tem vídeo aqui no canal em que eu falo tudo sobre o sono deles. soneca, sono noturno, desmame noturno, associação de sono, dormir a noite inteira, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, então, eu vou deixar linkado aí pra vocês. Ana, qual o maior desafio até hoje que você teve na maternidade? Muitas perguntas sobre isso. Qual o maior desafio, né? Algumas perguntando, foi a amamentação? Foi o sono? Foi salto? Foi dente? O que foi? De verdade, assim, se eu for olhar como um todo, talvez dessas coisas mais pontuais, né? Que algumas aqui citaram, sei lá, eu acho que a questão do sono foi uma dificuldade, não porque o Biel deu muito trabalho fora do normal. Pelo contrário, nesse vídeo do sono, eu conto pra vocês um pouco como foi. Ele até, assim, na época de recém-nascido, ele foi super tranquilo em relação ao sono. Eu acho que, na verdade, a forma como eu lidei em alguns momentos foi o mais desafiador, sabe? Porque, às vezes, em alguns momentos, eu fiquei muito tensa, eu fiquei, assim, muito levando aquilo de uma forma muito pesada, assim, tipo, querendo que as coisas se resolvessem logo, sabe? Enfim, e isso me faz refletir que eu vejo que o maior desafio na maternidade sou eu mesma. Voltei. Gente, fiz uma pausa, talvez vocês percebam alguma coisa diferente no meu rosto, mas é porque tive que parar aqui pra fazer a manutenção dos cílios, a moça chegou aqui e a sobrancelha. E eu ainda não tinha conseguido terminar de gravar. Tem um mosquito aqui, talvez vocês percebam um mosquito também, que eu não consegui tirar ele daqui. Mas, enfim, a maquiagem até saiu aqui um pouco, mas vamos seguindo, vamos continuando aqui as perguntas. E aí, como eu estava falando, eu acho que o maior desafio na maternidade foi lidar comigo mesma, sabe? Com as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, assim, talvez a minha forma de lidar com certas situações. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade, sempre tive dificuldade de lidar com aquilo que é imprevisível. Então, sei lá, antes de casar, com coisas de trabalho, quando algo fugia do meu controle, quando a gravação não dava certo, quando algo saía ali do que eu estava planejando, aquilo me desesperava. E aí, veio a maternidade me mostrando que a vida ela realmente é assim, né? Os bebês são imprevisíveis, imprevistos acontecem, isso você vai aprender sendo mãe ou não, né? Isso é algo da vida, mas isso ficou mais forte, ficou mais latente na maternidade e foi me ensinando, sabe? Vai me ensinando dia após dia. Então, acho que um dos meus maiores desafios foi lidar mesmo com isso, sabe? Com o tempo, com a imprevisibilidade, me desapegar, né? Desse meu controle, né? Essa coisa de querer controlar tudo, de querer que tudo seja do meu jeito. Como você enxerga a maternidade com a chegada do Antônio? Mudou alguma coisa? Algumas estão perguntando sobre isso, né? Se algo em mim já mudou e tudo mais. E claro, desde a gravidez a gente já vai mudando algumas coisas, já vai aprendendo algumas coisas. Mas, assim, a prática mesmo vai ser quando ele nascer, né? A rotina ali com os dois e tudo mais. Mas, hoje, eu penso que, talvez, eu acho, pode ser, que algumas coisas vão ser mais leves, assim, no sentido de que, quando é o primeiro filho, sei lá, eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha feito um bebê dormir. Eu, assim, eu não tinha noção de muita coisa e eu imagino que, com o segundo filho, né, tendo um pouco mais de experiência, algumas coisas vão ser mais leves, mais fáceis. Pode ser que não? Pode ser que não, afinal, é um outro bebê, é outra vida. Pode ser que ele tenha uma personalidade totalmente diferente, né? Um jeito totalmente diferente do Bielzinho, então, pode ser que seja tudo diferente. Mas, eu imagino que algumas coisas, tipo, algumas coisas, eu imagino que vai ser mais tranquilo, né? Porque, querendo ou não, a gente já tem uma experiência agora, né? Mas, também não sei. Essa é a sensação que eu tô tendo, eu tô um pouco mais tranquila, sabe? Porque, um fato, isso aqui é uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Com o Bielzinho, como era o meu primeiro filho, certas coisas, eu pensava que nunca iriam passar, assim, tipo, na minha cabeça, era como se aquilo fosse durar pra sempre, tipo, sei lá, a fase dos três meses, a dificuldade do sono, sei lá, parecia que aquilo ia durar pra sempre, aí, de repente, ele fez nove meses e o sono foi se ajeitando e logo ele já tava dormindo a noite inteira, sabe? Então, talvez agora no segundo filho, eu vou ter mais uma noção desses marcos, né? De que, ok, isso que ele tá passando agora é uma fase, é uma fase desse mês, dessa idade e depois vai passar as vacinas e tal. Às vezes, ele ficava uma semana ou, sei lá, dois dias ali mais com alguma reação de alguma vacina e eu pensava, ai, gente, vacina, é horrível, ai, sempre tem vacina. Mas, tipo, de repente, passa essa fase de vacina em excesso, enfim, então, assim, as coisas elas passam e quando é o primeiro filho, a gente, às vezes, não tem muita noção disso, né? Porque a gente nunca viveu aquilo, a gente não tem a noção da linha do tempo, de como é a ordem cronológica das coisas e agora, talvez, tendo essa noção, eu fique mais tranquila, sabe? Acho que é mais nesse sentido. Por exemplo, uma fase que ele fazia várias sonecas no dia, tipo, teve uma fase que ele fazia umas quatro sonecas durante o dia e a minha sensação era que toda hora era hora de colocar ele pra dormir, toda hora parecia que ele tava com sono, toda hora aquela coisa e eu pensava assim, gente, parecia que ia ser assim a vida inteira, sabe? E logo, logo, ele foi reduzindo as sonecas, a rotina foi ficando mais tranquila, mais fácil. Então, assim, na época eu não tinha noção de até quando, mais ou menos, aquilo ia durar, não tinha nenhuma noção mesmo, né? Então, agora, eu já tenho essa noção e talvez isso me dê uma certa tranquilidade. Pode ser que sim, pode ser que não, veremos. O Biel já chegou na fase das birras, como pretende lidar com essa fase? Então, gente, ele já tá numa fase que ele tem mais vontade, né? Assim, ele já tá com um ano e quatro meses, então, ele realmente já, tipo, às vezes, quando a gente fala não com uma coisa, ele já começa a chorar, enfim, quando a coisa não acontece ali do jeito que ele quer, ele reclama, ele faz birra, então, isso é completamente normal pra fase que ele tá passando. Tenho estudado muito sobre isso, né? Em relação à educação infantil, eu gosto muito do curso da Samia, do nascimento à puberdade. Até participei da... Tô entrando na comunidade dela, é que, realmente, assim, a Samia Marcília é uma das mães que eu mais admiro, então, eu gosto muito de estudar com ela, né? Mas, enfim, tem coisas que a gente pode ir fazendo, né? Pra resolver essa questão das birras. Por que que eu peguei essa pergunta? Porque algumas outras perguntando assim, Ana, você tá preocupada em como o Bielzinho vai lidar com a chegada do irmão? Se ele vai ficar com ciúme? Se acha que ele vai estranhar e tudo mais? E algo, assim, que eu tenho aprendido, né? É que... Isso, inclusive, eu aprendi muito em algumas aulas da Samia, né? Ela explicando essa questão do ciúme, né? Do ciúme entre irmãos e das birras. Muitas vezes, o bebê, ele vai estar numa fase de birra, assim, numa fase natural do crescimento dele em que, talvez, ele vai fazer mais birra, vai chorar mais, vai querer mais você e tudo mais. E, às vezes, a gente atrela isso, acha que aquilo é ciúme do irmão, que aquilo é porque o irmão chegou, é porque chegou mais o bebê em casa e, muitas vezes, nem é, né? Muitas vezes, ele tá passando por alguma fase ali de desenvolvimento mesmo. Talvez ele já iria passar por aquele momento mais difícil, uma birra e tudo mais, sem a chegada daquele irmão naquele momento, sabe? Então, a gente tem que ter esse olhar atento pra não ficar colocando, né? Tipo, ah, não, isso é ciúme e aí a gente não presta atenção naquele desenvolvimento ou naquilo que a gente precisava prestar atenção de fato no bebê. A gente começa a rotular que tudo, tudo, tudo é ciúme. Então, pelo menos, tendo um pouco mais de noção disso, eu vou tentar ter esse olhar mais atento, sabe? E entender que ele precisa de atenção, ele tá numa fase que ele precisa de mais atenção, né? Um bebê recém-nascido, ele vai precisar muito ali do seu cuidado, né? Ele demanda ali você troca a fralda, você fazer dormir, você amamentar e tudo mais. Já o Bielzinho, ele tá numa fase que ele já entende, né? Que eu tô aqui do lado dele, né? E ele precisa dessa atenção. Então, a gente tem buscado, né? Eu e o Gabriel, a gente conversa muito sobre isso. E quando o Antônio nascer, a gente precisa se lembrar o tempo todo de manter a atenção no Bielzinho, né? De sempre ter ali esse olhar atento pra ele, não ficar rotulando que tudo é ciúme, entender o motivo da birra, entender as fases do desenvolvimento dele, que faz que ele tá passando e tudo mais. Ana, tem conseguido dormir à noite? Gente, por incrível que pareça, sim. Eu estou dormindo super bem. Sério, eu não tô acordando pra fazer xixi. Isso tá sendo incrível. Eu já tô de 33 semanas. a minha bexiga, tipo, durante o dia eu vou várias vezes ao banheiro, mas eu não tenho acordado de madrugada pra ir ao banheiro. Mas o que é que eu tenho feito? Tenho tentado beber mais água durante o dia, evitar ficar bebendo muita água perto da hora de dormir e perto da hora de dormir eu vou várias vezes ao banheiro. Então, tipo assim, antes de dormir oficialmente, eu fico indo, tipo, toda hora eu vou no banheiro pra realmente desvaziar tudo que tiver de desvaziar e aí realmente eu não tenho acordado de madrugada. Pode ser que daqui a pouco eu comecei a acordar? Pode ser, né? Porque ainda temos algumas semanas pela frente. Mas até o momento, ainda tem muita pergunta aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo, né? Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês querem mais vídeos nesse estilo, mais Ana Responde Maternidade ou Ana Responde sobre algum outro tema, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer e me contem também as experiências de vocês, né? O que é que vocês se identificaram aqui que eu fui falando no decorrer desse vídeo, o que vocês aprenderam, enfim, vão me contando tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!